Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site. Daniela Araújo quebra o silêncio sobre o divórcio com Leonardo Gonçalves. A cantora gospel falou sobre o caso quase sete anos depois. A cantora gospel Daniela Araújo voltou a falar sobre o divórcio com o também cantor Leonardo Gonçalves, que na época, em 2015, caiu como uma bomba no mundo gospel. Daniela falou sobre o episódio durante sua entrevista ao Vênus Podcast, onde foi questionada sobre como ela conseguiu superar. A artista respondeu que precisou de cinco anos até que ela aprendesse a lidar com a separação. A cantora contou que uma das partes mais difíceis depois do divórcio foi ver que os seus fãs ainda torciam para que ela voltasse com Leonardo. Ela também contou que ambos tiveram prejuízo financeiro em suas respectivas carreiras, já que várias agendas foram canceladas ou as igrejas simplesmente deixaram de contratá-los por um tempo. Daniela Araújo e Leonardo Gonçalves se casaram em 2009 e viveram juntos por cerca de seis anos. O casal não teve filho. Ambos casaram com outros parceiros e já são pais. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima!